Janja é a pessoa mais odiada dentro do governo Lula pelo próprio governo Lula, né? E tá criando uma crise gigantesca no Palácio do Planalto por querer mandar demais como se ela tivesse sido a presidenta da República eleita. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo o máximo possível pra informação chegar em mais pessoas. Também, claro, se lembrar que a gente vai ter um congresso do Movimento Brasil Livre em São Paulo e o link tá aí pra você que quiser se inscrever e participar. Bom, vamos lá. No início do governo, pra vocês terem uma noção, e isso aqui, eu converso com deputados petistas, eu converso com deputados petistas que foram deputados comigo na legislatura passada e que hoje são ministros, enfim, eu converso com todo mundo, como todo parlamentar deve fazer pra articular e aprovar os seus projetos ou tentar barrar projetos, eu converso de petistas a bolsonaristas ao centrão. Esse é o papel do parlamentar, você não escolhe o seu interlocutor, né? Muito dificilmente você, dentro do parlamento, tem o privilégio de poder não falar com alguém, mesmo que você não goste pessoalmente dessa pessoa, mesmo que você tenha várias coisas contra essa pessoa pessoal ou politicamente. Muito bem, por que eu tô dizendo isso? Porque eu escuto de parlamentares, inclusive de ministros petistas, o incômodo com a Janja, como ela se tornou um dos maiores problemas do governo, como se o governo Lula já não tivesse problemas o suficiente pra lidar. Vamos lembrar que, sei lá, de 15 medidas provisórias que o governo publicou, só teve acordo pra tramitar dentro da Câmara dos Deputados, 3. O resto vai ter que tramitar como um projeto comum, como se eu tivesse apresentado um projeto e tivesse aprovado a urgência desse projeto pra ele ser votado diretamente no plenário pelos 513 e não passar pelo processo das comissões. Então, basicamente, o governo tá suando pra conseguir sobreviver, mesmo tendo saído, né? Todo governo, quando acaba a eleição, sai fortalecido das urnas, sai com uma legitimidade e aproveita essa legitimidade pra aprovar projetos logo no início, né? Os mais importantes projetos de um governo são aprovados no primeiro ano de mandato. Mas não é o que tá acontecendo com o Lula, pelo contrário, já se passaram 100 dias de governo e ele ainda não teve base pra aprovar um projeto, por mais simples que seja, né? Um projeto que não é nada polêmico e que é muito simples de se aprovar na Câmara dos Deputados, a medida provisória que reorganiza e que cria novos ministérios, né? A maior parte do parlamento é o centrão, uma parte é a oposição, outra parte é a base raiz, né? São os esquerdistas que vão votar com o governo, tendo cargo ou não tendo cargo dentro do governo, o centrão que vota se tiver cargo ou se tiver emenda, e a oposição que, em regra, não vai votar com o governo, muito dificilmente, se tiver uma coisa muito consensual, né, e tal, aí vota com o governo, mas é muito raro, é muito difícil. O centrão, né, e as esquerdas não vêem problema nenhum no aumento de número de ministérios, aliás, ficam felizes que tenham mais ministérios. Então, essa é uma matéria que não deveria ter grandes problemas para o governo aprovar, ainda mais, né, nos primeiros 100 dias de governo. Organizar os ministérios, criar, extinguir, juntar, separar, é visto pela maior parte dos parlamentares, eu discordo dessa visão, mas pela maior parte dos parlamentares, o governo tem quase que carta branca para organizar a explanada dos ministérios como bem entender. Pois bem, nem isso o governo conseguiu fazer, e para piorar, né, no começo a Janja estava querendo nomear ministro, estava querendo escolher ministro, no lugar do presidente da república, o que é uma bizarrice, né, quando você para para pensar, né, do que uma pessoa não eleita, simplesmente por ser casada com o presidente da república, né, querer nomear ou não nomear determinados ministros, né. Além disso, tem uma movimentação dela para querer ser a sucessora do Lula, o que gera um quebra-pau imenso no PT, porque a Glaze quer ser sucessora do Lula, porque o Haddad quer ser sucessor do Lula, porque o Lindbergh Farias quer ser sucessor do Lula, tem uma disputa, né, não é à toa que vocês veem na imprensa o Lindbergh falando que o Haddad fez pacto com o demônio, né, aí você deve pensar, pô, não acredito que ele disse isso, vai lá, tá público, né, uma entrevista lá, saiu impresso na Folha e tal, tem aí digitalmente para quem quiser ver. Críticas duríssimas também da Glaze contra o Haddad, enfim, tá tendo ali um fatri... Tá tendo uma matança ali entre iguais, né, entre irmãos, e a Janja tá piorando toda essa situação, né, porque ela própria se coloca como uma alternativa ao Lula, não tendo nenhuma história comparável, né, dentro do PT com a do Haddad, de disputar ele já ter sido prefeito, de disputar a eleição para o governo do estado, de já ter disputado a presidência da República, ou mesmo da Glaze, de ser presidente do Partido dos Trabalhadores, de já ter sido senadora, ou mesmo do Lindbergh, de já ter sido senador, de já ter sido prefeito, enfim, politicamente, né, a Janja, ela possui muito menos respeito, né, do que as pessoas que passaram com mandatos pelos principais momentos do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, mas ainda assim, ela quer entrar de cara nessa disputa, e ninguém dentro do PT, e isso é o que mais gera incômodo no Palácio do Planalto, ninguém tem coragem de chegar e dizer pro Lula, olha, a Janja está atrapalhando, ela quer ser candidata, ela tá desestruturando a hierarquia do nosso partido, a hierarquia do governo, está atrapalhando, né, a governabilidade. Ninguém tem coragem de dizer isso pro Lula porque é esposa do Lula, é um constrangimento, e eu mesmo entendo esse constrangimento, só que é um constrangimento até atrapalhando, né, o próprio governo. Mas, já dizia ali Sun Tzu na Arte da Guerra, que foi um dos primeiros livros que eu li na vida, que quando o inimigo, né, tá errando, você não atrapalha ele, deixa ele errar, deixa ele continuar errando, deixa eles continuarem, deixa a Janja continuar atrapalhando o governo, sendo um agente involuntário da oposição dentro do governo, né, uma das coisas que tem incomodado também é o fato dela não acertar a estratégia, ou ela não seguir ou não se subordinar à estratégia da Secretaria de Comunicação, né, então você tem o ministro Paulo Pimenta, responsável pela SECOM, que traça uma estratégia de comunicação pro governo. Só que aí a Janja vai lá e fala pra IBC fazer um programa com ela, a Janja vai lá e responde uma mentira, solta uma fake news no Twitter, como, por exemplo, ela soltou lá, né, lá na Choquei, que é essa página governista, que, assim, logo mais, logo menos, a gente muito provavelmente vai descobrir uma relação mais íntima dessa página com o governo, porque é impressionante o nível de governismo dessa página, que deveria ser só uma página comum de fofoca, nem deveria tratar de política, mas, enfim, quando se trata de PT e de governo Lula, tá lá pra passar pano, e a Janja foi lá e respondeu, o próprio Twitter avisou que o que a Janja fez foi fake news, tá lá, né, marcado, olha que vergonha, né, você ter a primeira dama de um país distribuindo notícia falsa e aquilo sendo marcado, né, como notícia falsa pela própria rede social, né, na questão da XIN, da Shopee, da taxação de compras internacionais, né, a Choquei soltou lá de uma maneira muito leve, muito branda, né, que o Lula tem essa intenção de taxar os mais pobres, que importam de pessoas físicas, e aí a Janja, né, sem saber absolutamente nada do que tava falando, né, disse que tava lá no avião presidencial, que tinha conversado com o Haddad, e que o Haddad falou que a tributação era só pra pessoa jurídica. Acontece que, se o exportador é pessoa jurídica, ele já paga o imposto de importação de pelo menos 60%. Então, é uma notícia falsa, né, de que a tributação vai ser só pra pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela já paga quando ela é exporta, quando você compra numa plataforma dessas, e o vendedor é uma pessoa jurídica, não interessa o valor, você paga imposto de importação, né, ou seja, o que ela falou é tecnicamente impossível de acontecer, do governo fazer de novo, porque já acontece, né, não tem como você fazer acontecer duas vezes uma coisa que já tá lá, já é uma realidade, a taxação que tá sendo discutida pelo governo é de pessoa física pra pessoa física. Começaram a voltar atrás, porque tão apanhando muito, mas eu não vou parar de bater, porque eu sei que a qualquer momento, quando a gente abre uma brecha, eles vão lá e atocham ali o imposto em cima da gente, então a gente precisa continuar vigilante, a gente precisa continuar atento. E um dos casos mais recentes que vazou aí na imprensa é que a Janja, bom, eu já critiquei aqui pra vocês a compra sem licitação de uma cama de 40 mil reais, né, do sofá com controle remoto de 65 mil reais, é um absurdo. Veja só, Rui Costa, um ministro muito próximo do Lula, né, que foi o governador do estado da Bahia, que é o estado mais petista, né, que é o estado que mais dá proporcionalmente votos ao Lula e ao PT historicamente, o Rui Costa teve que vetar, proibir a compra de uma mesa de 200 mil reais que a Janja queria comprar. Uma mesa de 200 mil reais. Gente, eu não sei o que que essa mesa faz, ela lava, passa, cozinha, né, ela deve ter o quê? Uma RTX, né, 20 e 90, deve rodar, sei lá, né, a gente costumava brincar antigamente, né, deve rodar a Crisis no Ultra, né, assim, deve ser uma mesa que, sei lá, substitui ministro, uma mesa de 200 mil reais, não sei o que que essa mesa tem, o que que essa mesa faz. Mas o Rui Costa teve que vetar pra chegar na agenda e falar, ô, Janja, acorda, vamos ter um pouco de bom senso, né, a gente foi eleito com um discurso de defender o mais pobre, e aí você vai comprar uma mesa de 200 mil reais, vai ficar um pouco difícil a comunicação do governo com você comprando uma mesa de 200 mil reais. Então, é esse nível de problema que o governo petista tá tendo com a Janja, e bom, numa briga da Janja com o PT, com os meninos suspetistas, com o Lula, eu tô torcendo muito, mas muito, pela briga. Já comprei camisa e já sou até sócio torcedor já dessa briga. E aí